Oi Fabiana, tudo bem? Mais uma vez aqui na Floricultura Espaço Jardim. Fabiana, hoje nós estamos aqui e nós vamos tentar responder algumas perguntas do pessoal que liga na TV União para saber sobre as plantas, o que pode colocar no banheiro, o que pode colocar na sala, ok? Então, eu fiz aqui uma coletaneazinha de plantas e para dar um exemplo, sabe? Se na sua casa tiver bastante claridade, ou no banheiro ou na sala, nós vamos optar por esse tipo de planta aqui, tá? Nós temos aqui a Chama Eudória, nós temos aqui o Spatophilus, que é o Lírio da Paz, nós temos aqui a Renda Francesa e nós temos aqui uma Raffes, certo? Essas plantas, elas são internas, tá? Dentro da casa, porém mais claridades. Agora, se lá na sua casa é mais escurinho um pouco, tem claridade, mas a intensidade da luz é bem menor, opta por essas variedades, por essas espécies, vamos dizer assim, tá? Que é o Pacová, certo? A Jiboia, que nós já conhecemos, a Gusmania, que é uma espécie de Bromélia, e a Zameocuca, ok? Lembrando sempre, Fabiana, que as plantas precisam dessa claridade, tá? O muito importante é a rega, no momento da rega. Dentro de casa, a planta transpira menos, então vamos procurar jogar água somente quando o substrato estiver seco, tá? Então a melhor coisa é pôr o dedinho lá e ver. Se a planta estiver sequinha, coloca um pouquinho d'água, ok? Vocês colocando essas maravilhas dentro da sua casa, eu garanto que elas vão ficar lindas e maravilhosas, ok, Fabiana? Um grande abraço e até a próxima!